A Máraga A Máraga A Trabalha, moço A F*** a Trabalhar A Máraga A Máraga A Máraga A Máraga Calma, não tem desiar-me Não tem desiar-me se não pagas a tua reparação Já está maluco Quer pôr essa ruim de mudado, senão já está maluco Vamos ligar aqui a bilha agora Não sei se conseguem ver ou não Não sei se você quiser Está bom o seu irmão Vem com o meu olho Não, você vai ter me importar A Lágaga A Máraga Mãe A Máraga Me ou me deixe, eu estou sozinha Não posso me desculpar o sentimento que mora na minha boca Lá de mim, diga-me, você desejou que você pudesse Mas nada que você me dê é worth o que você levou Porque, baby, quando estou indo, estou indo para o bem 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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Todorij Tem mais um vídeo aqui na casa da H7Performance Mas esta vez o CMC-CV-FAC Já está a trabalhar direitinho Para medir-vos agora em bancos de potências Outra vez o carro, vocês apressaram-se no vídeo O pessoal começou logo a fazer diagnósticos via vídeo Cá para o carro já um bocadinho Anteimamente já não está, já está a trabalhar direitinho E o que foi, foi precisamente nada Basicamente o carro precisava de trabalhar um bocadinho O carro tem parado muito ou durante muito tempo Trabalhou durante algum tempo e acabou por dedicar A trabalhar direitinho Vai, basicamente já está serninho Vou-vos mostrar aqui E agora vamos fazer o banco de potência Trabalhar o mesmo serninho, o mesmo fofo Vamos fazer o banco de potência agora para ver se o motor está saudável Para descobrir qual é ao certo a versão deste motor Supostamente será o 140 e tal cabalos Mas vamos descobrir porque temos a cabeça do motor Temos o bloco do outro motor E não sabemos ao certo o que é que ele terá A nebo de potência, não é? E vamos descobrir agora Pois é, pois é, pois é Neste motor que nós temos aqui uma mistura de peças da SR20 Nós não sabemos qual é a potência que o carro vai medir Por isso é que vamos fazer o banco de potência Por isso é que eu vos deixo o desafio para deixarem aí nos comentários A potência é que acham que o carro vai medir Antes de verem seus marotos Não vale a pena ir e ver e depois comentarem para acertarem Mas vocês podem saber tudo sobre um carro que vocês vão comprar Antes de eu comprarem Sabes como? Consultando o relatório na CarVertical A CarVertical vai-te dar acesso a todas as informações e mais algumas sobre um carro Desde histórico de inspeções que ele tenha tido A alterações de quilómetros que ele pode até sofrir Ou casos como este S14 que aqui Que dá até melhores dias efetivamente Este S14 está batido com perda total Foi declarado como um carro de sucata Imagina que tu te deparavas com este carro à venda aqui em Portugal por exemplo E ias ver o carro estava minimamente direitinho Visitavas o carro Até estava como um aspecto O motor até parece que estava mesmo nessas fotos O interior todo restauradinho Tudo XPTO E compravas este carro a 30 ou 40 mil euros Sem saber do histórico que ele tinha tido Que já tinha sido declarado como uma perda total em Inglaterra anteriormente Antes que isso te aconteça Antes de estés apanhado numa dessas falcatruas Tenta informar-te dos carros que vais comprar Pede um relatório à CarVertical através do vindo do carro Tu consegues saber o histórico todo Que o carro já teve Principalmente carros mais modernos Mas alguns carros mais antigos também te vão dar essa informação Não te posso garantir que todos os carros vão ter toda a informação em mais alguma Alguns vão ser mais completos que outros Outros não vão ter mesmo quase informação nenhuma Mas muitos carros poderás proteger-te assim dessa forma E é preferível se calhar gastares 10, 11, 12, 13 euros num relatório Ou compras mais do que um relatório Antes de fazeres uma compra de 30, 40 mil euros 20 mil euros Que seja 10 mil euros 10 mil euros é muito dinheiro É preferível sempre precaver-te Antes de fazeres uma compra dessas Poupa-te o teu dinheiro Joga-te pelo seguro E com a informação que há hoje em dia É só desnecessário chegar de algum lado Comprar-te um carro E depois arrepender-te Que vais ver que tu estás empenado Que tens os airbags reventados Que tens isto, tens aquilo Podias ter-te informado antes disso acontecer Ou podes até mesmo consultar o histórico De um carro teu que tenhas Que tenhas alguma curiosidade Em saber qual foi o passado dele Usa a CarVertical O código de desconto está de origem Ou o meu link aí na descrição Vais diretamente para o site deles Já que os 10% aplicados Experimenta Obrigado a CarVertical Por apoiar aqui os vídeos no canal E obrigado a vocês por me apoiarem Utilizando o meu link Ou o meu código de desconto Vamos continuar para o vídeo Deixa aí o que é que achas que o carro me deu Façam as vossas apostas Deem os vossos números aí embaixo O que é que vai aparecer aqui O que é que não vai E nós aqui vamos descobrir Eventualmente Também Obviamente não tem linha A linha está só até meio Ou seja, temos tipo coletores E temos mais um bocadinho Mais um troço de linha Não sei se tem alguma panela Se que é, já não me lembro Também posso espreitar por baixo Mas não temos linha até cá atrás Por isso o barulho vai ser bastante alto E é isso A gente também gosta do barulho alto Então, efetivamente Escapa Escapa Está ali Ali o escape Pessoal, ali o escape Depois eventualmente A linha do CNXRQ vai passar para este carro Eu ia fazer um escape Uma cena diferente Mas acho que é mais prioritário Se calhar Metermos um escape mais silencioso No CNXRQ E aproveitámos aquele escape Então para este carro É da maneira que não gastamos tanto dinheiro Ficamos numa cena fixa na mesma E está aqui umas ideias de maluca Para aqui Mas Na realidade é que Se aproveitámos o material que lá temos É dinheiro que poupámos E continuamos a ter uma cena fixa Porque o escape do RQ está efetivamente fixe E vai ficar bem nesse carro também E o escape do RQ Para quem não sabe Isso já tem muitos anos Já foi há 3 ou 4 anos Mas foi feito precisamente aqui Neste elevador Já tem uns aninhos 3 ou 4 aninhos Para aí Aqui na H7 Portanto a H7 já me acompanha há muito tempo Vou deixar os links aí na descrição O carro vai sair daqui hoje Para ir para o evento da origem Vamos fazer lá o que pensa E ver se está tudo bem Se está tudo bem Ou pronto para conseguirmos andar com o carro Lá na pista Hoje é sexta-feira Já vou andar com o carro lá Se estiver bem À manhã também deve andar com o carro lá Se estiver bem Lá está E domingo novamente No evento Vamos voltar a andar com o carro Depois a ideia será o carro Voltar para aqui Porque a forma acabamos por nós O quadrante que temos ali é de 1.600 Não é de 2.000 Porque é preciso trocar a instalação do interior Aquele trabalho todo Que nós tivemos também Quando foi o swap Do sangue NXRQ De carburador para injeção É um trabalho que vamos ter de ter outra vez agora Neste caso a H7 vai ter outra vez agora E eventualmente poderia ser eu a fazer isso E tinha mais confiado até Mas a H7 é começar o trabalho E acabar ali Entregar o carro já Definitivamente pronto Direitinho E é isso Já temos as 4 jantes iguais montadas no ciclo Está fofo Agora é ouvir muito barulho Vai fazer isso Vai fazer muito barulho Vai fazer muito barulho Não sei se faz mais barulho que sem NXRQ Mas faz muito barulho Vamos embora E os preparativos todos Fico logo entusiasmado Mas é para isto Que fofo Os nossos faróis ali Com máscara negra Fica ali com aquele olhar mesmo agressivo Top Galem aqui os pormenores com a H7 Se deu ao trabalho de fazer Tapa de bábulas pintadinha toda Fofa Ficou mesmo bonita 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 Aqui é o nosso suporte da bateria Não só Meteu ao sítio Como ainda o pintou Ficou mesmo bonito Mas Olha que bravo Que bravo Tudo ao para melhor Ficou mesmo Ficou mesmo É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.